A violência contra a mulher que mora no campo está em debate em um encontro em Brasília. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. O encontro começou hoje e vai até amanhã. E participam dele organizações de mulheres quebradeiras de coco, camponesas e trabalhadoras da agricultura, por exemplo. A Glaucia Helena de Souza é da Secretaria de Políticas para as Mulheres e tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Boa noite, Glaucia. Fala para a gente como é que é feito hoje esse atendimento para as mulheres que moram no campo e na floresta. Então, esse atendimento hoje é dificultado em função das distâncias que existem das mulheres que vivem no campo e na floresta, a rede de serviços dos municípios onde elas estão situadas. Portanto, hoje nós temos uma deficiência nesse atendimento a essas mulheres que estão no campo e na floresta. Com isso, existe uma dificuldade de elas formalizarem essas denúncias. Sim, com certeza. Essa dificuldade é dada em função de não ter essa rede articulada e pelas distâncias colocadas. Hoje nós temos, por exemplo, apenas 4% de registros do nosso Central 180 que são atendimentos de mulheres que estão no campo e na floresta. Isso não quer dizer que não tenha violência no campo e na floresta contra as mulheres. Pelo contrário, não tenha acesso, talvez, e até mesmo a rede telefônica, elas não têm esse acesso. Não tem do serviço nem rede telefônica dificuldade muito maior de se fazer qualquer denúncia. E que alternativas vocês pensam para auxiliar justamente essas mulheres? Como pauta do próprio fórum de reivindicação do movimento de mulheres, principalmente da Marcha das Margaridas, hoje nós estamos em processo de licitação para entregarmos no Brasil 54 unidades móveis de atendimento a mulheres em situação de violência no campo e na floresta. Essas unidades móveis nós pretendemos estar entregando a essas mulheres até o mês de março do próximo ano, 2013. Esperamos que tenhamos já concluído e possamos entregá-las aos estados e municípios de forma a partilhar essa gestão e fazer o serviço chegar às mulheres onde não tem acesso ainda a esse atendimento. Obrigada pela entrevista. Obrigada.